Preste bem atenção nessa história que aconteceu aqui em Três Lagos. Ontem, por volta das nove da manhã, um jovem rapaz, né, oriçado, com todos os seus hormônios ali, ó, em cima e em dia, de 25 anos, procurou a terceira delegacia de polícia civil, adivinha pra quê? Para comunicar, seu Ricardinho, que estava sendo vítima de extorsão, estava sendo chantageado, é isso mesmo. Agora, por que será? O que teria feito esse jovem rapaz para ser aí extorquido, chantageado? Hã? Que? Sabe, não? Pois eu te conto, ele ligou para uma garota de programa, ligou para uma garota de programa, ligou não, mandou mensagem para uma garota de programa, uma jovem do entretenimento masculino adulto, solicitando um orçamento, né, pedindo mais informações, local, valor e quanto tempo durava. Aí, chuchu, aí, ele viu, hein, trompou no farpado, porque do outro lado, começou a ligar para ele, dizendo, Olha aqui, jovem moçoilo, temos a informação de tudo da sua vida, se você não pagar mil reais, mil, mil reais, eu vou contar para a sua namorada, eu vou publicar na rede social e você está enrolado. É, jovem Ricardo, você que é um jovem, né, com os hormônios indígenas, cuidado, tá, Ricardinho? Fica ligando aí para os outros aí, que não sabe para quem, quando vai acontecer isso aí, ó. Rapaz, olha que situação, esse jovem aí de 25 anos passou um apuro, passou apertado, ligou, falou, Não, não, mas eu não combinei nada, eu só perguntei, como diria a minha vovozinha, onde tem fumaça, tem fogo. Aconteceu aqui em Treslávia. Rapaz!